Rodando a vinheta porque hoje tem o que abre o áudio. Amigo, o que eu acho que é de quinta é a gente morar numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, não acordar cedo e dar uma corrida. Eu sei que nem todo mundo tem tempo, mas dá pra arrumar um tempinho na sua agenda. JP Vergueiro, grande abraço pra você e a todos aí da Band. Oi, Edmundo, um beijo especial pra você. Será que o Amin veio? Valeu, Edmundo, pela participação aí. Tô vendo uma lanterna aí, o que que tá acontecendo? Boa tarde, chegamos. Olha, agora vamos refrescar a situação. Escuta, só você pra conseguir entrevista de Edmundo, de Tite, de Paulo Zulu, de Zeca Pagodinho. Cê é fogo, hein? É tudo de quinta. Amin de quinta. Se você também podia mandar coisas pra cá. O que que é de quinta pra você, né? Sua vizinha, seu namorado. Esse óculos aí é de quinta, hein? O óculos é de quinta? Ai, adoro. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Hoje tá imperdível. Vamos ver o que que é de quinta aqui. Vamos botar Edmundo... De jogador pra jogador. Agora vamos falar hoje de jogador. Estou me sentindo uma Maria Chuteira. Vamos falar de um jogador. Um jogador, em Barcelona. O que que aconteceu? Ele... Vamos botar... É bonito ele, hein? Joga o quê? É zagueiro? Aliás, tem cada jogador bonito. Ele é um zagueiro de Barcelona. Inigo Martínez. Ninguém conhece ele. Mas por que o Amin vai falar o que que aconteceu de quinta? O cara, ele foi grosseiro. Desceu do carro e foi falar com o fã. O fã... Olha só o que que aconteceu. É ele ali dirigindo o carro? O jogador desceu e botou o D na cara do moleque. Mas o que que aconteceu? O menino tinha feito o quê? O jogador passou e o menino chamou ele de tonto. Tonto. Tonto lá é um palavrão. É uma coisa mais agressiva que aqui no Brasil. No Brasil, tonto é tonto. Lá é uma coisa mais... É um xingamento pior. Mas ele desceu... E foi tirar satisfação. Mas agora, por isso que é de quinta, porque o que que acontece? Ele tá representando um time. O cara, ele é uma pessoa pública. Ele tem que acatar o... Ou aceitar, né? Aceitar o que o jogador fala. O jogador... As críticas. Desde que as críticas não partam pra agressão nem nada disso, o torcedor tem direito de achar ruim. O torcedor é torcedor, gente. Ele vai falar, ele vai reclamar. E ele é uma pessoa pública e tem que acatar a situação. Não chegar e botar o dedo na cara. Por isso, vamos carimbar de quinta aqui. Cadê o carimbo? Quinta. Aê! É, por favor, de quinta. Você sabe que a gente pegou carona nesse seu carimbo aí. Eu agora tô carimbando quando resolve. O que você coloca? Carimbo resolvido no nosso bandzap. Cadê o resolvido? Resolvido. Eu quero ver o resolvido. Agora tem outro. Esse daí é um de quinta internacional. Se eu falar o nome dele, você de casa vai concordar comigo que realmente é de quinta. Fica lá, fica lá, fica lá. Vai, vai. Continua. Vai te chamando. Vai falando. Vai falando. Sabe de quem eu vou falar? De quem? Aê. De Daniel Alves. Ah, não, esse não. Gente, pelo amor de Deus. Ah, não, esse não. É um cara de quinta categoria. Mas por que o Anin está falando aqui com o JP? Por que ele voltou a ser assunto de quinta? É de quinta mundial. Porque ele saiu da prisão, tu soube que ele pagou um milhão de euros, quase cinco milhões e quatrocentos reais. É, quem pagou, na verdade, foram os amigos, né? Porque ele está com as contas bloqueadas por conta de um processo com a ex-mulher. Vamos lá. Aí, essa é a mulher dele atual, né? É a mulher dele atual. E ele, o nome dela, deixa eu falar o nome dela. Foi um vexame, foi um vexame, meu amor. E isso daí... O que ele aprontou, Daniel Alves? Ele aprontou o seguinte, ele saiu da prisão, fez uma grande festa na casa dele. Os tabloides europeus falaram tudo, que ele fez uma grande festa de vinte e quatro horas. Aí, o que ele pediu para a atual mulher, né? Para a atual mulher, é. Ô, Natalias, qual é o nome da atual mulher do Daniel Alves? Eu coloquei o nome dela aqui, mas não estou achando. Bem, ele pediu para colocar uma foto. Cadê a foto de mão dadas? Primeiro, ele botou essa foto. A mulher botou essa... Ele pediu, ele pediu para colocar essa foto para dizer que está tudo bem. É, está ali o nome dela, ali no topo. O Jonas Sanz. É, o Jonas Sanz, isso mesmo. Aí, botou ela, essa foto. De mão dada. Mas foi ele que pediu. Foi no Instagram dela lá, está pelo topo. Ele pediu, não foi um pedido, uma coisa, uma atitude dela. Ele pediu para provar que é um bom moço, que está tudo bem com a família. É tudo mentira. Estuprador. É estuprador. Meu amor, é de quinta categoria. Esse cara, para mim, vocês vão concordar comigo. Mulheres, principalmente. Homens também. Todo mundo vai concordar comigo. Estuprador. É um estuprador. É um cara de quinta. Como ele vai pedir agora para botar para a mulher, botar a mão dada, para dizer que está tudo bem? Se quando ele estava preso, ela foi lá e saiu dizendo que não tinha mais nada a ver com ele, que não queria mais nada com ele. Agora, para dizer que está tudo bem? E também, você sair de uma prisão, depois de um ano, pagou uma fortuna, um milhão de euros e fazer uma festa a madrugada toda, para. Não, e com as pessoas entrando, né? E quem vai também numa festa de estuprador? Todo mundo foi. E as pessoas entrando encapuzadas, você viu, escondendo ali. É, escondendo por quê? Então, não vai. É, dá um tapa na cara de todos nós. Não é de quinta? É uma... De quinta? Mas de quinta mundial. Esse cara é uma coisa de quinta. Eu falo aqui muita coisa. É da Madonna, que a Madonna mandou o cara se levantar, né? E o cara era cadeirante, a gente botou que aqui ela é de quinta. Tudo bem, isso foi uma coisa... Mas esse daí, não. Esse daí é mundial. É uma coisa de quinta mundial. Se tivesse de quinta chinesa, japonesa, se tivesse americano, eu botava de quinta em todos os idiomas. É, nossa, eu não quero mais... De verdade, apesar de ser brasileiro. Ouvir desse cara aí. Vamos lá. É, nossa, eu não quero mais... 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 É, nossa, eu não quero mais...